Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Macron diz que diálogo com Putin parou após descoberta de assassinatos em massa na Ucrânia. Paris, Reuters, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse nesta segunda-feira que seu diálogo com o presidente russo, Vladimir Putin, foi interrompido após a descoberta de assassinatos em massa na Ucrânia. Desde os massacres que descobrimos em Buxa e em outras cidades, a guerra tomou um rumo diferente, então eu não conversei com ele diretamente desde então. Mas não descarto fazê-lo no futuro, disse Macron ao canal de televisão France 5. A Rússia classificou as acusações de que suas forças executaram civis em Buxa durante a ocupação da cidade de Encenação Monstruosa, com o objetivo de difamar o exército russo. Perguntado sobre por que não seguiu o exemplo de outros líderes europeus e viajou até a capital ucraniana, Kiev, Macron disse que a demonstração de apoio por si só não era necessária após a invasão da Ucrânia pela Rússia no dia 24 de fevereiro. Eu voltarei a Kiev, mas irei até lá para levar algo de útil comigo, porque é óbvio que eu não preciso viajar até lá para demonstrar esse apoio, disse Macron, acrescentando que falou cerca de 40 vezes com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, desde o início da guerra. Se eu for a Kiev, será para fazer a diferença, disse Macron. O Kremlin diz que iniciou uma operação militar especial para desmilitarizar e libertar a Ucrânia de extremistas nacionalistas. A Ucrânia e o Ocidente dizem que Putin iniciou uma guerra de agressão não provocada. Reportagem de Tassilum Mel